É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim, hein? Eu vou ficar em casa assistindo seriado Me infanturrando de sorvete congelado Jorando por alguém que não deu conta do recado Como é que é? Graças a Deus Que existem as amigas E hoje eu tô tão bem que até resolvida Sai da frente da forma da quadrilha Com Marluce e Luciano Um brinde aos que tivemos Aos que temos Aos que queremos Que nunca falta e sempre sobra o que queremos Cola com a gente Brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex-amém Aos que temos Aos que queremos Que nunca falta e sempre sobra Cola com a gente Brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex-amém Aos que temos Aos que temos Aos que teremos Que nunca falta e sempre sobra o que queremos Cola com a gente Brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex-amém Aos que precisam se livrar do ex-amém Aos que queremos Que nunca falta e sempre sobra o que queremos Cola com a gente Brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex-amém